Eu sou Exu Arrancatoco, pertenço à Linha das Almas, chefiada por Omulu. Eu normalmente me apresento com a forma mistificada de um caboclo. Muita gente pensa que sou o caboclo que tem o mesmo nome. Minha visão astral é de um índio com um símbolo de Ogum no peito e um manto vermelho e verde. Eu sou uma entidade da esquerda da Umbanda, e o caboclo Arrancatoco é uma entidade de direita da Umbanda. O meu campo de atuação é geralmente nas matas, onde sou responsável por cuidar de todos os cemitérios clandestinos ou qualquer lugar na mata onde enterraram um corpo. Trabalho com velas pretas, vermelhas, brancas, verdes e pontos com fundanga. Costumo receitar ervas e faço chumaços de folhas de matos como ponto de força para quem me pede ajuda. Fumo e bebo de tudo. Costumo trabalhar descalço, com a calça arregaçada. Bebo marafo com folhas de absinto ou erva doce, conhaque, fumo charutos. Pertenço à linha negativa de Ogum, sendo serventia do Sr. Ogum Beiramar. Se você gostou, deixe seu laroiê e nos siga para mais vídeos como este. Se você gostou, deixe seu lariê e nos siga para mais vídeos como este.